O Mais Esportes dessa semana veio até o SEAD, Centro Integrado de Atividades Desportivas. O local é um dos núcleos oferecidos pela Prefeitura de Guarulhos através do programa AFO, Atividade Física Orientada, que visa promover saúde através da atividade física e do lazer, proporcionando mudança de hábito em adultos, idosos e pessoas com deficiência. Bom, estou agora com a professora Alice Drago, que estava dando aquela aula que vocês já viram aí, que eu fiquei suado até, só de assistir, né? Muito legal. E eu já faço a pergunta, quantos benefícios, quais os benefícios, né, que aquela atividade que você estava dando proporciona para os munícipes? Bom, essa aula foi mais voltada para a terceira idade. Então, é uma aula que eu puxo mais para a coordenação motora, para a força muscular, porque nessa idade é uma idade que perde bastante massa muscular. Equilíbrio bastante, que eles também perdem. Então, eu sinto essa falta de equilíbrio deles. E ritmo... Então, assim, para eles, além dessa parte social que você viu... Que é muito importante, muito legal. Que é muito importante. Então, esse desenvolvimento deles na parte social... E, assim, eu sinto benefício em poucas aulas, eu já sinto a diferença deles. Bom, estou aqui com a Dona Anete, que está aqui há três anos. Sim, sim. Né, Dona Anete? Sim, tem 58 anos. O que essas aulas te ajudam, assim, no seu dia a dia, na parte dessa aula? Ah, muito, muito. Esporte é tudo, né? Eu sempre gostei muito de academia. Antes de conhecer aqui, eu fazia aulas particulares, assim, em academias grandes, né? Mas aí, depois eu conheci aqui, é bem próximo de casa, sem custo, né? É verdade, gratuito, que é o melhor, né? Sim. Então, sempre lembrar, atividade gratuita. Quantas vezes por semana que o município pode vir aqui, professora, participar, por exemplo, da aula de ginástica? Nesse núcleo, por exemplo, eles têm a possibilidade de fazer três aulas. Três aulas? Três aulas. A minha aula acontece de terça e quinta. Que legal. Esse horário é das nove às dez, mas eu tenho desde as sete horas da manhã, tenho atividade aqui até meio-dia. Uau. Eu tenho atividade, muitas aulas variadas. Então, quem tiver esse interesse, pode estar vindo aqui no SEAD, conversar na secretaria. Tem vários horários, vários anos. Para participar, o que tem que trazer? Atestado médico, aí traz também o RG, né? Isso, comprovante de residência. E aí é só vir, ser feliz. Só vir, exatamente. Ficar bem, né? Eu queria, então, que você fizesse o convite aí para o município, para o homem, para a mulher. Não é só para a terceira idade, né? Também tem o grupo a partir dos 18 anos. Faz o convite aí. Exatamente. Bom, estou esperando vocês. Eu estou aqui de terça e quinta, mas tem diversos professores que vocês podem estar vindo aqui conversar, conhecer. Pode fazer uma aula experimental. Se quiser me procurar, pode vir aqui. A partir das 7 horas, faz uma aula experimental comigo ou com outro professor. A atividade é gratuita. A gente está precisando de aluno, viu? Olha aí, estou precisando de você. E não tem só ginástica, tem yoga, tem judô, tem aulas, tem diversas danças também. Tem para criança também. Então, pode estar procurando futsal. É verdade, tem muita coisa. Professora, obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada a vocês. E a senhora gosta das aulas? Quais são as aulas que a senhora mais gosta de fazer? Ah, eu gosto da ginástica geral, né? Enfim, eu gosto de qualquer atividade, né? Que legal. Porque o corpo é tudo, né? Eu tenho 58, não uso medicação nenhuma, né? Que beleza. Então, eu gosto muito do esporte. E além de fazer bem para a saúde, também faz amigos aqui também? Sim, sim. Muitos amigos. Final de ano, a gente tem a apresentação lá na Damastor, né? Que legal. Faz dança, tudo. Que legal. É legal. Muito bom. Bom, faz um convite para quem quiser, que está em casa, que ainda não conhece aqui, para vir. Bom, quem não conhece, que venha conhecer, né? Que venha participar, fazer parte desse grupo, que é muito bacana, né? E as minhas amigas, a maioria já estão por aqui também, né? Olha aí, que beleza. Agora, esse ano... Não tem motivo para ficar parado, né? Não, não, não tem. Só fica se quiser, realmente, né? Bom, então... Porque se deixar, o serviço está na conta, né? É verdade. Então, a gente tem que fazer por onde, né? É verdade. Bom, então, com esse convite dado na NET, eu encerro o Mais Esporte. Fique sempre conectado, que você já sabe, aqui é Mais Esporte. Semana que vem, a gente está de volta. Até lá. Vem, vem junto. Vem, vem junto.